Se liga aí, meu nego! Teu baldo tá apanhando! Teu baldo tá sofrendo! Mas o quê? Jesus sofreu na cruz, mas a parada vai mudar! É o seguinte, meu legal! Vamos chegar, Pesquadra! Deixa o YouTube pro teu baldo! É isso aí, Raquel! É junto aqui no Panticlub, meu irmão! Minha Talibã! Pra aí, negada! Ratão Borradinho do Panticlub de novo! Panticlub dessa porra! É o seguinte, eu tô dando logo papo! Que eu dou uma melhoradinha com o teu baldo! O que que eu melhorei com o teu baldo? Eu ganhei um dinheirinho, nego! Que tava foda! Ficar na gameplay! Esperando o teu baldo ganhar dinheiro e treinar! Ganhar dinheiro e treinar! Eu fui lá e fiz logo uma resma de dinheiro! Com essa resma de dinheiro, o que que eu me propus a fazer? Pera aí, Ratão! Vamos comprar umas paradas na loja de arquivos esportivos! Vamos até a PEC hoje é pra... Ih, caralho, me dá seu dinheiro, meu dinheiro é o caralho, meu irmão. Corre, Teobaldo, corre! Você não é rápido pra... Puta que pariu, eu não acredito que eu fiquei esse tempo todo pra ser assaltado. Teobaldo, pelo amor de Jeová, o cara é mais forte, mas tu é treinado. Caralho, até eu fui deu. Mano, se tu perder esse dinheiro, eu vou botar meu dedo no teu cu. That's gay, sonho. Não peque então, Teobaldo, isso vai, Teobaldo. Porrada, porrada, caralho! Isso aí, padrão, padrão, se esquiva que tu é o poder do tigre, tu é o tigre, porra. Boa, isso aí, combo, combo, Teobaldo. Padrão, padrão, só tá batendo, se esquiva. Isso é o Zerruela de rua, rapaz. Foi te assaltar com o corpo de Guaravita, esse caracudo. Ih, caralho, ih, caralho, começou a apanhar. Ué, então foi meter a porrada dele aí, ó. Isso aí, padrão, padrão, jab, jab, direita, esquerda, chute e soco. Boa, boa! Isso, Teobaldo, caralho! É 500 conto, meu irmão! É o Xbox One que tu tá levando aí! Puta que pariu! Em defesa da honra, Teobaldo defende o seu dinheiro suado. Palmas para o Teobaldo, palmas para o Teobaldo. Show! Vou pegar um busão que é mais seguro. Chegamo! Ó, tem um cara aqui, meu irmão. Ué! Eu quero, deixa eu ver. Eu quero um saco de pancada pequeno. Eu não quero ficar indo em porra de academia, não. Eu quero um negocinho Wing 2. Wing 2, pronto. Tá ótimo. Perfeito, já vamo pra casa. Vamo pra casa. Não, passa lá na mercearia, lá no Apu. Comprar uns legumes, umas coisas. Comprar uma comida, né? Tamo fudido, tamo. Mas a gente vai ficar fudido de bonito. É que dá uma melhorada aqui, ó. Poder do Tigre. Tecnicativa. Desbloqueia. Ah, mas eu comprei a parada errada. Eu comprei a parada errada estilo Tigre, nego. Puta que pariu. Era pra me ter comprado a porra do chute. Era pra me ter comprado essa porra toda aqui, cara. Ai meu Deus, burro demais. Vamo pra casa. Vamo pra casa que tu tem que treinar, arrumado. Tu tem que treinar. Agora vai lá pra garagem. É aqui, ó. Wing 2, mano. É em casa. É só em casa. Porra, o cara tem um carro maneiro pra caralho em casa. E não anda com carro? Ah, tá foda. Tá foda. Isso aí, meu nego. Vai! Treina show! Treina show! Treina o Wing 2, treina o Wing 2, treina o Wing 2, treina o Wing 2, treina o Wing 4, treina o Wing 4, treina o Wing 5, treina o Wing 5, treina o Wing 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com o ratão. Tu aprende inglês. 7, 12, 12, 12, 12. Esqueci mais uma vez. Vai! Vamo lutar, vamo lutar. Combate Supremo. Porra, contra o Riot de novo, mano. Caralho, eu até fodeu. O Riot é muito forte, gente! Ah, não. Mas aí pelo menos eu tenho aqui um soco. Caralho, o Riot é forte. Para, caralho. Vai! Fazer o que, né? Não tem como fazer. Ah, meu deus. Vai apanhar. Vai tomando. Ah, meu deus do céu. Vou até comer um chocolate. Eu não tenho dinheiro. Vai ficar doente. Fudido. Não tem como fugir, não. Caralho, eu até vou mentirar daqui, cara. Tô apanhando por lois. Tá fudido, teu balão. Mas tá fudido muito. Vai. Vai descer. Nossa senhora. Contundiu com o cérebro, quer ver? Eita porra. Ganhou 34 dólares pra sair fudido. Nossa. O que eu falei? Ele apanhou tanto na cabeça, teu balão. Que não... Tá fudido. Caralho, mano. Entrega a pizza. Isso, entrega a pizza. Entrega a porra da pizza. Tá fudido pra caralho aí? Fazer o que, né? Ah, mas pelo menos eu tenho um trabalho. Pelo menos eu tenho um trabalho. É, pelo menos eu tenho um trabalho. Mas tá fudido aí, ó. Vamo, vamo, vamo fazer o seguinte. Vamo na mercearia do Apu. Compra porra de umas carnes aí. Comprou carne pra caralho e vai pra casa. Vai pra casa pelo menos dá uma dormidinha. Valeu, Ratão. Obrigadão. Tu é gente fina. É, mas tu tá sem dinheiro. Tu tá fudido. Tu tá ligado que tu tá fudidão. Caralho, Ratão. Tu fudidão. Tá fudidão. Dorme um pouquinho aí que eu tô comendo chocolate aqui. Tem como pular não, gente? É obrigatório a porra da luta? Gente, é obrigatório a luta. Teobaldo. Vai. Mete a porrada nesse Lenny Moskovich, ganhei. Vai. Vai, bate nele. Estoura ele na porrada, Teobaldo. Mas eu tô fraco, eu tô fraco. Tô vendo, tô vendo. Caralho, não estou acreditando nisso, gente. O Teobaldo tá apanhando quilos. Caralho, não. Teobaldo, essa é a pior performance de vídeo que a gente já teve. Caralho. Então, eu vou ganhar. Vai ganhar o soco na cara que tu vai ganhar. Ah, meu Deus. Vai apanhar, vai apanhar. Aí, bicho, bicho. Já era. Já era. Não tem como mais eu te treinar. Olha só que vergonha. Vai, toma mais um, toma mais um. Cai logo, cai logo. Finge que morreu, Teobaldo. Morri. Isso aí, boa. Boa. Perdemos. Ó, tamo quase morrendo o coraçãozinho aqui, ó. Afeta PV antes da luta. Cara, tá ficando fraquinho, Teobaldo, mano. Cansado demais. Vou ter que fazer o seguinte. No meio dessa gameplay aqui, eu vou ter que dar uma treinada no Teobaldo. Por favor, me treina, então. Vou te treinar, Teobaldo. Vou te treinar. Achei a foto. Olha só, dá aí o negócio aí. Faz aí uma passagem no tempo, mano. Dois mil anos depois. Ae, voltamos porra. Já voltamos blindão, demos uma guaribada. Temos um combate supremo hoje. E eu tô blindão. Mas é o seguinte. Eu tenho que ir lá na casa do Roy, nego. Eu tenho que ir falar, Roy. Para de lutar, nego. Vamos treinar um pouquinho junto. Vamos, Roy. Claro, pô. Por que não? Conserta o carro. Tá bom. Vou consertar a merda desse teu carro. Ajuda o Roy. Parceiro Roy. Ai, Adrian. Adrian, minha nigga. Tá de sacanagem, né? Não sabe o que dizer, Teobaldo? Não sei não. Porra. Perguntar o que sobre a irmã? Ela é bem bonitona. Teobaldo safado que... Tá querendo apanhar mais do Roy. Contar o seguidor. Acho que ela gostou de você. Hummm. Aí, Teobaldo. Valeu pelo consério, Roy. Dá moral. Pega aquela florzinha ali. Dá pra ela, Teobaldo. É, cara. Pega aquela florzinha ali. Não dá, não. Então vai lá falar com ela. Ele não tá errado, não. Ó. Hummm. Ah, no esquema. Que tipo de forma você com... Ah, Teobaldo. Caralho. O herbário. Já sabe o esquema, né? Ah, meu Deus. Que que é... Até o que que é herbário? Caralho, Teobaldo. Eu não vou poder te ajudar, não. Porque eu sou youtuber, tá ligado? Ah, Teobaldo. Não sabe de porra nenhuma. Ah, ô, ô, ô. Na moral, vai comprar tua florzinha lá, ô. Animal. Ali, ó. No esquema aqui, ó. Ih, pegou a florzinha. Já vai dar pra... Pegou a florzinha do herbário dela. Para dar pra ela. Atalto. Teobaldo. Tu, 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 tu. Mas aí... Precisa de cinco dessas. Caraca, na moral. Espera crescer então. Vai consertar o carro do Roy, vai. Ajudar você na academia todos os treinos. Ficar mais eficiente. Ah, tá. Mas eu... Eu não tô treinando. Não tô treinando, gente. Para, para o... Para o... Para, cara. Para de... De gastar energia aí no caminhão do Roy, cara. Caralho, Teobaldo. É, cara. Deixa eu consertar o motor do Roy. Tu tá fudendo o batalhão aí, Teobaldo. Porra, não tem dinheiro pra comprar comida. Não tem dinheiro pra porra nenhuma. Calma aí, cara. Calma aí. Vai pra casa. Vai pra casa. Vai pra casa, Teobaldo. Vai pra casa, ô. Fim de porra. Tem que passar lá na porra pra comprar as carnes. Que tu fudeu a porra do batalhão todo, Teobaldo. Ué, tá sem dinheiro agora. Ah, tá sem dinheiro, né? Eu passei quase uma hora colhendo dinheiro aqui pra... Porra, roubado. Pra tu gastar tudo lá no Roy. Ué, mas aí ele não vai mais na luta. Ah, não vai na luta não, né? Não vai na luta não. O Roy não vai na luta. Vamos ver se o Roy não vai na luta. Enquanto isso, deixa eu comprar um negócio aqui. O chute Karate ou o chute no alto? Chute Karate mesmo. Chute pica. Vai. Vamos ver se tu é freganistaniano mesmo. Vamos lutar nessa porra. Olha quem tá lá. O Roy! Olha quem tá aí. O Roy! Caralho, até eu vou apanhar. VAI APANHAR! Tomara que tu apanhe! Seu filho de uma puta! Três dias em seguida, seu arrombado! Vai, Teobaldo, vai! Acredito em você, meu nego! Tu vai ganhar do Roy! Ah, meu Deus do céu! Ele vai apanhar! Ele tá apanhando! Ele tá apanhando! Para, caralho! Tá apanhando pra caralho! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus! Eu não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro pra consertar isso, boa! Mas aí o Roy é cascudão, nego! Caralho, tem como fugir não? Não tem não, cara! Não tem não! Não tem, né? Puta que pariu, fudeu! Ah, não vai dar não! Não vai dar não! Não vai dar não! Eu tô vendo que não vai dar! Toma! Caralho, derrubou o Roy! Derrubou o Roy! Toma, filha da puta! Vai! Ficou contundido o que agora? O que? QUANTO DIOS EU CELIMBROADO DE NOVO, TEMBODO! Porra, foi mal! Foi péssimo! Porra, vai trabalhar! Vai trabalhar! Porque tu não vai virar lutador nunca desse jeito! Tu vai virar epião! A não sei o que que eu faço! A não sei o que que eu faço contigo! Vai pra casa dormir, vai! Tu tem uma luta mais tarde, entendeu? Pelo menos tu ganha a porra dessa luta aí! E tá foda pro teu lado, teu bota! Tá foda pro teu lado, nego! Vai apanhar no Bob Dredson! Bora, teu baldo! Vinga essa porra! Mete a porrada no Bob Dredson de novo, cara! Nego! Bate, bate, recorre, bate! Pai que é, ratão! Bate, bate, recorre, bate! Vambora! Vambora que a gente consegue... Ah, meu Deus! Vambora que a gente consegue, teu baldo! Vambora que a gente consegue... Teu baldo! Ué, deu! Ai, não ganha uma, bicho! Caralho, só perdeu! O teu baldo só perdeu, gente! Eu não sei o que que eu faço com o teu baldo! Caralho, ué, fudeu tudo! Fudeu tudo o teu baldo! Chegou a decadência! Chegou a decadência pro teu baldo! Eu vou me recuperar, eu vou me recuperar! Galera! Eu não sei o que que eu faço não! Eu não consigo elevar o nível do teu baldo! Eu preciso que vocês botem nos comentários aí! Porque essa partida foi... Este vídeo foi o pior vídeo do teu baldo! Ele não tá tendo solução pra causa dele! Ele tá indo pro médico toda hora, Condução cerebral! Tá tendo confusão! Tá desmaiando na rua! Ataque apilético! Tá fudido! Tá fudido! Não consegue nem treinar de novo! Tá vagabundo demais, gente! Vai ganhar o dinheiro, vai! Vai ganhar o dinheiro! Vai ganhar o dinheiro! Negada! Sinto muito, mas essa gameplay fica por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Porque tá, tá, tá difícil! Tá sofrendo isso aqui! Tá sofrendo! O teu baldo não está colaborando! Vou melhorar! Vou melhorar! Vai melhorar! Vai pra casa! Não, vai pra casa nada! Vai comprar os bife, porra! Vai comprar os bife, porque o bagulho ficou doido! Ai! Não tem nem dinheiro pra porra de bife! Eu tô fudido contigo, teu baldo! Eu tô indo nessa! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui! Deixa aquele like gordo! Ratinho show! Uhul! Vai! Vai! Que eu vou comer um chocolate aqui de ovo de páscoa que... Eu ganhei! Eu roubei da minha irmã! Mano, eu roubei o ovo de páscoa da minha irmã! Será que eu vou pro inferno? Tá de regime, porra! Até de regime! Não tá bom pra caralho a porra de chocolate, velho! Chocolatezinho bom da porra! Tchau! Tchau! Tchau!